A Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou durante essa semana a primeira audiência pública sobre o projeto de concessão da Malha Oeste Ferrovia que vai ligar aí Mato Grosso do Sul ao estado de São Paulo. O objetivo foi coletar sugestões e contribuições que vão compor o edital e os estudos de viabilidade técnica, econômica e também ambiental da ferrovia. A audiência pública realizada em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi direcionada aos interessados com o objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições, as minutas de edital e contrato e aprimoramento dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que visam a concessão para a exploração do empreendimento ferroviário Malha Oeste com extensão de 1.625 quilômetros que deverá ligar os municípios de Mairinque em São Paulo ao município de Corumbá no Mato Grosso do Sul, região de fronteira com a Bolívia. O trecho é controlado há 20 anos pela concessionária Rumo Malha Oeste que também detém o domínio comercial das malhas paulista, norte, central e sul. O traçado da ferrovia conecta cidades da Bolívia a portos de Ladário e Porto Esperança em Mato Grosso do Sul, ao porto de Santos em São Paulo e ao porto de Itaguaí no Rio de Janeiro. O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, falou sobre a importância da ferrovia para o Mato Grosso do Sul, principalmente no que diz respeito ao escoamento da produção agrícola do Estado. As commodities agrícolas são, por natureza, uma carga que, entre aspas, prefere andar de ferrovia do que de rodovia. São cargas prezadas, granéis e que normalmente fazem longas distâncias. E a ferrovia é o melhor modal para esse tipo de transporte. Então, a presença da ferrovia nisso vai induzir ainda mais o crescimento, não só apenas da produtividade, que todo agricultor já busca naturalmente, mas também a expansão da área agricultável para que a riqueza seja melhor distribuída ao longo do Estado e assim o desenvolvimento econômico todo acontece. Então, acho que a ferrovia tem esse papel de grande indutor do desenvolvimento econômico e aqui não vai ser diferente com a revitalização e a retomada do transporte ferroviário pela Malha Oeste. A segunda audiência pública para tratar do tema está prevista para o próximo dia 3 de maio, em Brasília, no Distrito Federal. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. Mato Grosso do Sul Obrigado.